Viu o que não podia ver Sentiu que não devia Sentiu que não queria Exultar Era tarde e uma luz se apagou Era o começo e tudo se acabou Trouxeiro foi o que o tempo levou O medo travou guerra com a vida E não mais adiantava temer Não procurávamos saída Somente queríamos vencer O Deus da guerra, o Deus da dor O Deus da vida, o Deus do amor Estávamos felizes, estamos bem Não dependemos de mais ninguém Somos tudo o que não queríamos ser Porque estamos com os pés Gravados no chão O medo travou guerra com a vida E não mais adiantava temer Não procurávamos saída Somente queríamos vencer O Deus da guerra, o Deus da dor O Deus da vida, o Deus do amor Estávamos felizes, estamos bem E não mais adiantava temer E não mais adiantava temer E não mais adiantava temer Amém